Ei, moto táxi, eu quero que tu me leva no baile de queimados pra dançar a beça Ei, moto táxi, eu quero que tu me leva no baile da baixada pra dançar a beça Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro Bruno do CT, é o DJ que faz gostoso Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro Bruno do CT, é o DJ que faz gostoso Ei, ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de queimados, pra dançar a peça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile da baixada, pra dançar a peça A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papo e no whatsapp Um bom gostosão, um bom seducor Foi por isso que o dovinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de queimados, pra dançar a peça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile da baixada, pra dançar a peça Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Dentro pro Bruno do CT, é o DJ que faz gostoso Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Dentro pro Bruno do CT, é o DJ que faz gostoso Ei, ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de queimados, pra dançar a peça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile da baixada, pra dançar a peça A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papo e no whatsapp Um bobo gostosão, um bobo cedutou Foi por isso que o dovinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta o toque